Fala rapaziada, geração gamer na parada, mais um episódio de DLS 22 e hoje eu já cravo pra vocês o seguinte Esse jogador que tá na tela, o jogador secreto mais caro do jogo mano, o jogador mais caro do DLS 22 Vale 2.675 moedas, a gente pode buscar ele aqui como raro por 2.435, por raro não aliás, jogador secreto Cara, muitas pessoas estão comentando que é um ou outro, ou Cristiano Ronaldo ou Messi Eu tô lendo todos os comentários, sempre leio, pode comentar à vontade, eu fico muito feliz com isso Mas sei não hein cara, será que é o Messi, será que é o Cristiano ou de repente é um novo jogador que tá saindo em uma nova atualização aí do DLS Pode ser um jogador ainda mais apelão, a gente vai ver hoje, no episódio de hoje eu desbloqueio E se eu já não coloquei na tela aí, no título, vocês vão ficar curiosos até lá Aguenta aí, continua assistindo, porque hoje cara, a gente tem que, antes de voltar aqui pro modo carreira A gente tem que vir aqui ó, que eu tô gravando, falta um dia pra fechar esse torneio A gente já conquistou as moedas pra medalha de prata, os 2.660 Mas precisamos de mais duas vitórias pra conseguirmos 1.500 moedas, vai nos ajudar bastante demais Pra reforçar ainda mais esse elenco e não ficar sem dinheiro Duas vidas restantes né, a gente só perdeu um jogo até hoje na história, jogando online E foi a última partida, mas eu acredito que hoje vai dar bom Hoje a gente ganha, já bora partir pra cima Se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram E bora lá parceiro Cara, agora é um time com relas Verona Que surpreendente O cara escolheu ali um time que praticamente todos os jogadores são comuns A gente tá com o time do Milan que tem dois jogadores lendários e o restante é todo raro Cara, o adversário abandonou A gente nem precisou jogar Ele viu o time lá e desistiu moleque Ganhamos uma vitória de graça Que início bom Falta só mais uma pra gente voltar pro modo carreira Só vamos então em Último adversário Se a gente vencer a gente conquista a medalha de ouro De ouro a gente vence o torneio E vamos encarar um outro Milan De olho no cara pra ver se ele é apelão Se ele já joga há muito tempo o DLS O cara tá iniciando Tem três medalhas de ouro Ou ele só joga online Ou ele tá começando a jogar modo carreira E o DLS agora A gente tá de branco segundo o uniforme E ele com o principal Já tem bola ali Vamos controlar o jogo Calabra já toca aí pro nosso loirinho Que eu não me atrevo a pronunciar esse nome É lateral pro Milan Vamos bater curtinho aqui E aproveitar o Ibra lá na área Não capricha o Ibra É tu irmão É pra fazer aí Ibraimovic Meia bicicleta ali Quase um a zero Vamos bater uma curta aqui Uma jogada tramada Curtinha com o Rafael Leão Cruzou Nossa Nossa perdemos Caraca Caraca velho Que chance E eu vou Aliás Vamos deixar o Dias Eu deixo o Bacaioco ali Vamos só mais uma alteração Vai cara Meio meia esquerda Ah não deu tempo Depois a gente coloca ele Bola rolando aí Pro segundo tempo Já volta lá No nosso goleiro E vamos sair de pé em pé Aquela jogada Que espera alguém Sair E ficar desmarcado Volta essa Pro nosso goleirão Ali Vamos sair tranquilo Favorável demais Pro nosso time Essa jogada aí Por cima Ibraimovic Já passou o Bacaioco Não cara Vai Vai Dispara agora Vamos Vem comigo Braim Braim Dias Toque Pro Ibra É pra fazer Ibraimovic Pegou Rafael Leão Sem goleiro Rede Pode ser Um gol do título Pode ser Um gol do título Bola batida Ali no esqueminha Ibraimovic O goleiro Faz milagre Mas a sobra A gente não perdoa A gente não consegue jogar tão bem nessa tática Mas vamos ganhando Fazendo nossas vitórias Até chegar essa última Agora é só fechar a porteira Tem chutão ali Vamos isolar Bate lá pra frente E acabou Conquistamos o torneio online O título é nosso moleque Muita grana Muita grana mesmo O nosso bolso encheu O nosso bolso encheu 4.300 moedas Agora vamos gastar 2.000 Cacetada Depois a gente joga mais online Quando precisar Mas volta Que eu tô com saudade Do nosso modo carreira Vai que vai Muleque 4.400 moedas Agora O momento Que todo mundo Que tá assistindo esse vídeo Tá esperando E eu também É hora É agora ou nunca Mano do céu Nem acredito Vamos lá É o Messi ou o Cristiano O outro cara Vamos lá Comentem rápido Quem vocês acham que é Quem vocês acham que é Vai Vai Quem é Quem é Quem é Quem é o cara Aparece Cristiano Ronaldo O robôzão Tá no nosso time Conquistamos ele Moleque O time agora Passa de 4 estrelas Cristiano Ronaldo É do GG2 Futebol Clube E a gente vai ter que usar Uns diamantes agora Pra mudar O nosso esquema tático Eu sei que é arriscado A gente tá na liderança Da divisão online Da divisão lendária Se liga Olhando a posição Estamos a 2 pontos do City Mas precisamos O esquema tático O time que a gente tem Tá muito forte Tá o Vinícius Júnior No banco E tal Tem o Cristiano agora Mas a gente precisa jogar Com 3 atacantes Botar o Vinícius Júnior Que é ponta esquerda O Salah Que é ponta direita E deixar o Cristiano Ronaldo Centro avante A gente tem que tentar Uma tática dessa Cara Ben Eder ainda pode jogar Como meio campista Eu acredito Que vai dar certo A gente precisa Então buscar Essa tática E pra ter essa tática De 3 atacantes Eu acho que se a gente Gastar 75 diamantes Aqui ó No treinamento Temos 2 formações Desbloqueadas Se a gente gastar Então vamos lá Cara Formações desbloqueadas 4 agora né A gente já tem 2 Se a gente comprar Essa vamos ter mais 2 E cara Seleciona A gente pode escolher A formação Moleque Esse é o pique Véio Vamos jogar no 4-2-3 Cara 4-3-3 Eu acho que é a melhor A melhor Pelo sistema Que a gente joga Atualmente Essa é a melhor A gente vai ter Um lateral direito Um esquerdo Dois zagueiros Vamos ter um meia Pela direita Um pela esquerda Um central E vamos ter Os 3 atacantes Eu acho que é a melhor Só bora hein Vamos comprar ela E agora a gente tem Que escolher uma outra Cara Eu posso escolher uma Com 3 zagueiros No futuro Para a gente ter 4 do meio Vamos tentar Vamos comprar Essa outra aqui Boa mano 4-3-3 E 3-4-3 Mas a gente vai usar Essa aí de cima Aqui pelo sistema Que temos hoje Para termos Os laterais disponíveis Vai lá cara Gastamos a grana Aumentamos aí O nosso É O nosso sistema Tático né A variação dele Pelo menos E vamos utilizar ela agora A gente joga sempre Como moderado né Nunca muito ofensivo Porque pode dar ruim Vamos lá então Para essa tática Olha só como vai ficar o time O Vini no momento Está lesionado Mas a gente já mete ali O Cristiano Ronaldo Vamos deixar o Rafinha aqui A gente joga Cara O Camavingo Ben Eder hein Vamos deixar o Ben Eder jogar Já que o Vini está lesionado Cara Para recuperar ele São 10 diamantes Vamos recuperar Vamos recuperar cara Vamos gastar essa grana ali Vini Júnior Volta para o time A gente deixa o Ben Eder Ali de meia atacante Vamos deixar o Camavinga No banco Para entrar forte Para o segundo tempo E agora cara Eu digo para vocês o seguinte Vamos ter que fazer Os 5 objetivos As 5 Coisas que a gente tem Aqui no caso Preparo físico Vamos lá Cara Temos um comum Raro E está tranquilo Vamos usar o comum Primeiro Vai melhorar o Ben Eder Boa cara Ele sobe para 79 E está quase virando lendário E agora vamos usar mais um cara Cara Temos mais outro Cara Preparo físico Ah não No caso A gente vai ter para um raro Vamos usar Melhorou o Salah O Salah E o Xavier Está melhor que nada Mas o Salah Sobe para 86 Moleque Excelente Agora está no nível Do Cristiano Ronaldo Temos mais cara Preparador físico Temos mais um raro E ele vai melhorar O Vini Júnior Vinícius Júnior Sobe para 82 O Robert está de brincadeira Não precisava melhorar ele Ele segue do mesmo overall Ali com 59 Agora temos técnico Um comum Vai melhorar Cara Está de brincadeira Vamos gastar o último técnico Que a gente tem Que é raro Ele vai melhorar O Salah E também Opa Salah 87 Pai 87 Salah E o nosso Opa Avanço Parabéns Seu técnico Concluiu sua sessão de treino E está desse jeito O nosso Lacelles Também está evoluindo Mas não subiu de overall Eu acho que está excelente Que time a gente está tendo Temos dois jogadores raros Para entrar para o segundo tempo A gente pode jogar Com o Camavinga Pela esquerda E o André Pela direita E deixar o Ben Eder Sempre que cansa menos O cara central Esse time está Forte demais O jogo de agora É da divisão lendária Contra o Napoli E eu vou fazer o seguinte Cara Eu sei que o Cristiano Ronaldo É apelão demais A gente recuperou o Vini Mas eu vou deixar ele no banco Para a gente estrear ele E talvez No segundo tempo Para ele chegar Com gás puro Ou de repente A gente deixa a estreia dele Para o próximo episódio Para o time chegar chegando Vamos com o Camavinga ali Cristiano fica no banco Mas cara Porque o jogo É fora de casa Eu tenho uma certa superstição Que a gente jogando No nosso mando de campo Com o cara estreando O cara vai jogar Muito mais motivado Vai chegar chegando E vai concluir aí Mano O resto da temporada Voando Vamos ficar no esquema E a gente tem que dar Número 7 Para ele É claro Olha o Napoli aí Vamos para cima deles GG2 Futebol Clube Só aguardando Cristiano Ronaldo Só vai pai Bola rolando Para cima dos caras E o Salah está apelão Subiu dois pontos de overall Só nos nossos treinamentos Aí o Sais toca para ele Mohamed Salah voando Vai voando baixo Tentou ali Arrancada Ficou na Na marcação do adversário Ben Eder briga Joga muito Ben Eder né É um jogador raro Cara Tinha que ser lendário Ele subiu um ponto de overall Também nos nossos treinamentos Ele é muito bom Para desarmar a bola Para tomar Pegar uma roubada de bola Ali no ataque E fazer o gol Ou dar o passe Lateral já cobrado Lozano chega Cruzamento Oh Laceris não sobe Laceris É gol do Napoli Cara Começamos mal Ali num vacilo Bizarro da defesa Olha o cruzamento Laceris ficou atrás Deixou o maluco Adiantar E fazer o gol Vini Júnior Voltou ali Para recuperar A bola Já tocou Para o Ben Eder Aí é entrosamento De anos Jogando junto Cara Subindo divisões Atrás de divisões Olha lá Saz Toma cara Não tomou Bola está nos caras Vamos lá Seles Vamos que vamos Já mete bola Ben Eder Vai sozinho o time Que bola do Ben Eder Para o Vini É o entrosamento Que eu venho falando Dos dois Vini Júnior Perdeu Perdeu Eu não acredito Eu não acredito E a gente tinha o Ben Eder Chegando Não era o Ben Eder Era o outro cara Era o Ben Eder Ben Eder estava sozinho Frontal Poderia ter tocado Eu acreditei que a gente Não perderia esse gol Cara E acabamos perdendo A melhor chance do time No primeiro tempo Eu vou sacar Eu vou sacar mano O Servi Vamos colocar o André Eu sigo insistindo Com o Cristiano Ronaldo Para o próximo episódio Eu quero que ele estreia No nosso mando de campo Vamos botar um teste Do time aqui Aumentar o overall Dos caras Subi todo mundo Condicionamento físico Aliás Todo mundo chegou A gente gastou Trinta moedas Mas é necessário Para essa divisão lendária Para a gente chegar Queimando No segundo tempo Ben Eder passou Toma aqui Toma Ben Ben Eder na bola Ele costuma não perder gols Assim Dessa vez O goleiro milagreiro Ele pegou A gente está martelando Uma hora Essa bola entra Vamos ter calma Ben Eder Vai na boa No cruzamento O André Tem o Salah Tem todo mundo na área Mohamed tentou De bike Mas cara Viramos errado O controle Ele acabou Tentando uma assistência Bola para o André Recuperou Tocou Ben Eder Estava impedido Vai bater nele Não tem mais impedimento Porque volta o lance Aí o Salah Já monstrão para o Ben Eder Vini Júnior Está pedindo Eu achei que ele estava sozinho Tinha marcação Mas o Vini vai ganhar Ganhou Olhou para a área Cruzou Escantei o GG2 Seguimos na pressão Vamos lá na batida André Cruzamento para o Vini Cabeceia não Ele tentou de voleio Varane Na boa Varane Rasga lá para o Ben Eder Vamos para empatar Pelo menos Esse jogo É fora de casa A gente perdeu Duas chances claríssimas Aí o Ben Eder brigou Ganhou Olhou o Salah Vai Salah Vai Salah Perdeu de novo Cara Não é a falta Do Cristiano Ronaldo A gente está criando As jogadas Mano É que não entra Simplesmente A bola não vai Para a rede Mais uma para o Vini Mais uma para o Malvadeza Vai lá Briga Lateral é nosso Quem vem junto Os malucos estão batendo Fazendo alteração A gente cobra o Lateral André André para o Rafinha É só girar Rafinha Chega na boa Tentou o passe Vai desarma Colibale É complicado Colibale Vamos bater o Lateral Rápido para o Salah Para a gente tentar A última descida Mohamed Salah Cruzamento bem Eder Para fora também Cara Inacreditável Veio Quantidade de gols Que o time perdeu Hoje Absurda O jogo vai trapaceando Vai roubando Fim de jogo O Napoli Vence cara 1 a 0 Na moral E vocês vão comentar Por que eu não coloquei O Cristiano Mano É superstição Mas ali não foi a falta dele Foi a falta de capricho Para fazer o gol E o mais curioso De tudo Não sei se vocês perceberam A gente perdeu A invencibilidade Na temporada A gente não tinha Nenhuma derrota E perdemos agora Mano Perdemos também A primeira e a segunda posição Mas está tudo embolado Tem quatro jogos Ainda pela frente A gente tem que vir forte Agora Temos mais um jogo difícil E é na Champions League E essa sim cara Fora de casa De novo Mano Fora de casa De novo Cristiano Ronaldo Doidinho Para fazer sua estreia Mas a gente não está Tendo as condições Para pôr ele em campo Aí boa Limpa essa Ben Eder já recebe O Salah está na passagem Toma Salah Vai sair de frente Limpa 1x0 1x0 Cara Gol relâmpago Aí do time Na saída de bola Tem bola batida Para o Salah O Ben Eder já está pedindo A gente já viu E olha o Vini sozinho Olha a bola Do Ben Eder Achou o Vini sozinho Malvadeza é Red Vai ter goleada histórica Sim senhor Mano É o sistema A gente aproveita esse jogo Com o time mais fraco Para entrosar E aprender a jogar Com os três atacantes Talvez foi esse o motivo Até da nossa derrota E da quantidade De gols perdidos Contra o Napoli Vamos ganhando Bola lançada Para o Salah E ele vem na velocidade Olha o gás Que o Salah imprime Mano Impressionante Ben Eder está livre Ele é muito bom De cabeça Foi com o pé 3x0 Relembrando a época De artilheiro Ben Eder Tendo a chance Como atacante Na posição Que o consagrou Né véi 3x0 A gente está amassando O time do Rennes Boa Vini Vai Vem na boa Para o Ben Eder É agora Ben Eder É agora Ben Eder Chega para bater Cruzado O goleirão Pegou Segundo tempo Vamos fazer 3 alterações Já avisando A classificação garantida Tirar os pontas ali E eu estou pensando Em colocar Caramba Vamos deixar o Ben Eder Ele tem que aproveitar E ir jogando Como atacante E a gente só faz 2 alterações Os caras da ponta Que normalmente Canção muito mais Ben Eder Vai Vai Ben Eder Boa bola Para o Vini A gente não está jogando Muito no segundo tempo Está mais administrando Mas esse gol Vai sair agora Se liga Se liga Ben Eder Mais um gol dele O segundo E o quarto Do nosso time Então vamos sacar o cara Cristiano Ronaldo Só faz a estreia No próximo jogo Onde vamos jogar em casa E vamos para o quinto Vamos para o quinto gol Recupera aqui Me parece ser o André Vem trazendo ela Para a linha de fundo Olhou para a área Cruzou Ben Eder Hat Trick Para mostrar que sim Ele é goleador Seja jogando como meia Como atacante Centroavante Na posição de origem Substituiu muito bem O Cristiano Ronaldo Perdeu dois gols Cara a cara Lá no jogo do Napoli Mas mano O time inteiro Perdeu gol E vamos lá Segue firme Próximo episódio O Vini O CR7 Vai fazer a estreia Vinde papo Cinco Para cima do Rennes Olhando no mercadão Da bola Olha o que apareceu Para a gente O Sterling O Sterling Cara Mais um jogador lendário E eu digo para vocês Que sim A gente tem grana Para isso Olha o nosso agente Cara A gente tem um Um agente lendário Para achar um jogador Lendário Eu não vou usar ele ainda Já que apareceu um Aqui para a gente Temos duas mil moedas O Sterling Vale mil novecentos É um doce E não os melhores Jogadores aí Em velocidade Ele como meia esquerda Vai substituir muito bem O Servi Cara Ele vai se encaixar Demais no nosso time Comenta aí Se vocês querem ou não A gente vai para o próximo episódio Estreando Cristiano Ronaldo Finalmente Jogo contra o Lyon Já vamos deixar o robozão Aqui ó De titular Vai lá na boa O Ben Eder Vai para a meia atacante Cristiano Ou de repente Eu deixo o Ben Eder No banco né cara Para ser um atacante ali Bem maneiro Para entrar para o segundo tempo Vamos ver né O que a gente faz Camavinga joga muito ali também Gosta do futebol dele Cara Vamos deixar o Ben Eder Para entrar no segundo tempo Por enquanto A gente decide Comentem Quero sugestões de vocês E próximo episódio Será que vale a pena Também contratar o Sterling Comenta aí Comenta aí Que eu quero saber Faltam quatro jogos Para o fim Da divisão lendária E a gente vai vencer Os quatro Cara A gente vai com sangue Nos olhos Para garantir esse título E jogar a Copa do Mundo Finalmente E Cara Olha aqui A Champions League Era oitava de final Contra o Rennes A gente vai encarar o Real Madrid Nas quartas A gente vai tentar Ganhar a tríplice Coroa Mundial de clubes Também é o Real Madrid E estamos nas semifinais Contra eles Cara Tá muito insano Essa série Olhando a artilharia Também Vocês sempre pedem Olha como estamos Na divisão lendária É difícil né Gabriel Jesus Tem 15 gols A gente tá com Nosso trio de ataque ali Cada um com 5 marcados Pelo menos Na assistência O Salah é líder Olhando na Champions League Mano O artilheiro É o Salah E o líder De assistência É o Malvadeza Com 7 No mundial de clubes O artilheiro Não é o nosso Do nosso time Mas o Wiener Tem 3 E o Salah Tem 2 Em assistências Agora sim mano Tamo junto sempre Até a próxima Um jogadorzinho Lendarim Daquele jeitinho Pra gente Vale a pena ou não Vamos Tamo junto